Então, sendo o som também, cadê ele tá aí? Então é mandar o som, mandar o sal, é um monte de trabalho deles. E o Rodrigo vai falar um pouco do trabalho da Bandkings. Vai sim. E aí? Oxi Oxê, entre nós e a gente. Salve, salve rapazes do Pedro Moraes, vendedor da Bandkings, como alguém gostaria de saber. A gente trabalha com produção musical, fotografia e vídeo. Então precisar de nós, só entrar em contato é isso aí. Então a gente falou, Oxi Oxê, entre nós e a gente. Falando que os palestras cantam o rapazes. E eu falo sim, seu querido? E de repente, com a mente, se ele vai falar novento, vai perguntar pra você. Salve, 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 gizinho, irmãs. Boa noção. Calma que a gente fica abraçando. Chega, rapazes do Pedro Moraes. Com o que vocêичa? O que você acha que dá pra você? Não, não, não. A gente fica o que sim, e aí? O que você acha que dá para você? Tira, rapazes do Pedro Moraes. Por favor, rapazes. Pula, rapazes do Pedro Moraes. Pula, rapazes do Pedro Moraes. Pula, rapazes do Pedro Moraes. Mas o meu marco direto é o que eu fiz Eu tenho um bocadinho, vou descer a escrever Luta só que esse solo, o problema não é pra você Hoje já não está, o que me traduz? A verdade é a missão que eu tive e morro A vida sempre é o bravo, eu não mais me envio Número um, só se vê, absurdo Na minha quebrada, eu não posso mais danar Não vou ser o futuro que está em todo lugar Como eu vou hoje o dia Do outro, uma estreia, a próxima espina Pode ser a minha, vou a sua vez Não sou seu bebê, tô se tal, ela é minto Não cair nas drogas, esse posto é seu exemplo Eu quero a coisa de fazer, mas a ideia é que na minha vida Pra nascer, pra morrer, e a mais valendo a morte É o nome desse lugar, da matia, da nossa vida Sabe onde mora, valendo a morte É o nome desse lugar, cantando no cinema Que montona, vou me contar, valendo a morte É o nome desse lugar, da matia, da nossa vida Sabia onde mora, valendo a morte É o nome desse lugar, gostando no cinema Que uma história pode voltar Sabia que a jornada, o dia vai no seu discurso A marca de uma vida, a pagada dentro do mundo Trabalho com o seu olho, gosta do meu lugar Toda a gente eu tinha, mas na parte errada Fica no mesmo disco, é tudo que é transmissão Que não sabendo da vida, podem fazer mais um golpe Agora até as minas se metem com essas patatas O dia do 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 dia O dia do 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 Que nos tornavamos voltar ao fim da morte É o nome desse lugar Da vaquinha na rua Que já sabia onde morar É o nome desse lugar Tô tomando esse reino Que nos tornavamos Eu sou a raiva Eu tô sendo ferida Apesar do DNA Queremos mais Queremos mais referência Queremos mais Do hip-hop Cadê os caras que foram desafiados? Cadê os caras que foram desafiados? Cadê os caras que foram desafiados? Dê os caras que foram desafiados? Jone, Yep. E terminou na quebrada, escuta a rapaziada O salve, salve o basquete, o salve, salve o belada Pelo junto na alinhão, clara em arroz e feijão Emenda no movimento, sempre emocionado em pó Nosso bandido é sofrer e o rapanto pra quebrar Rezão na noite, trazendo o tal, o tubo de bar O moleque tá te dizendo que é a gente atrapalhar Cê tem boas condições, cê tá sem me atar Mantenho em uma polida pro nosso estado civil Quero ser caralhados da margem do meu Brasil No tempo eu é que já se viu, chega o melhor do Brasil Tô capitão de noção, eu vou pra um macharim Pra um barulho do Nordeste, pra uma terra da bigaia Temos um show de basquete, nós somos da sua baia Nós somos nicos de encontro, nós temos televisão Vão ver meus vídeos, um cassete, um exerente na mão E eu trouxe ele é descaso, diz falta educação Um ligado ao movimento, que essa é sua missão Chama todo o mundo, é! Chama todos preta, ei 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 É chão de preto, chão de preto, Mano pra mim só beijão É a minha arte com linda, é, mas é rua aré Colônio de animação, círita na união Rejeitando os dois, é pelo homem Nasendo um treino de chão Sinto vacilão em top, sinto da motivação É muito bom, cunhado, é o resto da revisão É muito bom, cunhado, o resto da revisão E a nossa reunião É e ser louco, é o resto da revisão Não deixa barulhar mais, é o resto da revisão A nossa reunião A nossa união, desculpada, vida, corrente, não Toma com ele, desliga do clima, desliga do sol Chama aos pretos, chama aos brancos, de coração Faz amor, vai reunião É nóis Chama-teu, buscata, ei Buscata, ei Chama-teu, 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 buscata, ei Chama-se do mundo a ele 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 É VT King Ó pra cá, títulos da passou Isso Cê sabe o que eu estou Se me derretar Pra ser algo que quer Pra meu peça enfrentar Se a sua plantão nas ruas eu sei Eu que não tenho Mas nós chamamos de uma Um caminho pra você O resto é uma gêmea e um caminhão Barreira são papeleiras que deram da mão pra mão Se você quer, faça o seu E não olhe para trás Já se nunca soubendo O meu profeta vai virar lé O seu humano conhece A minha parte é meu de Deus que eu conheço Você Que valorizar o Senhor que acasou Com toda história de um homem O seu humano conhece E a minha parte é a sua de mim que me conhece Você Que valorizar o Senhor que acasou Com toda história de um homem O seu humano conhece Tudo que a gente perdi as calçadas Que é a esperança O passo que não valeu Que o tom do que passou Só nem lutar ou em casa De longe o saque no meio Pra morrer que criança Essa batida é mais A sanção é que foi a conquista Educação que tinha O meu de um quadro é um O meu de um pensamento É o meu do meu Dovemos a chance Se viveu de capital Viajeira sem palá Isso sim é poesia, se achou que confiei, essa luta que é a minha terra. Você não vai não conhece a minha arte, meu estilo que reconhece o céu. E valorizar o suor cada volta como uma história de um homem do céu. Você não vai não conhece a minha arte, meu estilo que reconhece o céu. E valorizar o suor cada volta como uma história de um homem do céu. E valorizar o suor cada volta como uma história de um homem do céu. Você não vai não conhece a minha arte, meu estilo que reconhece o céu. E valorizar o suor cada volta como uma história de um homem do céu. É isso aí, galera. Olha, a sala do Missingham não tem fim. Correta e dois pulados. Três pulados. Valé, viu? Viu, Viu, Valé? Valé. Não dizer você não era possível O mundo é mais ruim Mas fazia o baixo que é você Eu só me engano e li Eu soube viver Não dizer ser seu fim Quando não se encontra Só rechei de fé No lugar que o gênero Chamam de mané Eu soube os inimigos Eu tô caindo Eu soube os meus 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 caindo A luz do meu dia O céu tá com o seu vinho Eu soube os meus coelhinhos O que eu quero estar É coisa de vazio Outro marginal Rega meu labio Pega sua cabeça Olha o sol da frente Traga seu valor Pode ser o externo Essa guerra é isso Que não vai largar É melhor que ninguém Não tem o local A chama de mim Tem que batalhar A chama de quem não pode apagar Outro pancão Isso que eu sou Quando eu me sou Entre o que eu sou Pode ser a imagem Seu acertebeira Fica com a água Que é verdadeira A forma de contar A forma de pensar A forma de agir A forma de pensar A forma de fazer A forma de lutar A forma de lutar A forma de lutar A forma de pensar A forma de pensar Que tem Diz que nunca é A forma de lutar A forma de observar Essa é a minha meta Nada assim direta Nem ver as palavras Já tem seu efeito Será que é o palco O que você bateu No dia do que vem Para não ascender Lembrar do que Não vai ter meu palavrão, o que eu fazer e não copiar Essa é a história que não pega em casa, eu vou pra você Não vai ter meu palavrão, não vai ter meu palavrão 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 Eu sou tanto bem com rap, como mano do batera Eu sou tanto basquete na saúde Eu sou o seu respeito nas quadras Amaral, eu me peguei Eu sou tanto basquete na saúde Eu sou tanto bem com rap, como mano do batera Eu sou tanto basquete, sou vontade de meçosa O alimento em grandeza, dentro do garrafó É o time bem no final Qualidade, super boa Eu sou basquete na verdade A cada um piado, eu sou um bom habitat Representando o Natal Eu sou tanto basquete na mente Eu sou o meu irmão Eu sou tanto basquete na saúde Eu sou um bom habitat Me vou para o outro peito Amorão! Para o outro peito Ac lawão no batera Eu sou basquete na saúde E nos dois precisos Amorão! Força bom datar E agora, se juntando aqui, correto com o mundo daquela equipe. Diretamente da periferia, da periferia. Sem noção e atacar, mexendo tudo. Mostrando que aqui tem cultura, que aqui tem valor. É isso aí, doutor. Olha só, meu amigo. Olha só, meu amigo. Olha só, meu amigo. É isso aí, doutor. É isso aí, doutor. É, a nota que pega. É de avançado. Minha raca pegada, o meu rato pelo chão. Cada verso entomado, malupeu as minhas mãos. Caminhou uma história, levanta, seguindo em frente. Virava no futuro, batalhando no presente. Elevando o passado, vivido por minha gente. Cada gota de lágrimas, sangue, douro e o sol tem rua. Força da natureza, condita em pensamento. Libertada das correntes, a força dos meus talentos. Aqui é oito ou duzentos, abacate sem noção. Rec é o rap de primeira, pra liguei a doce em pó. Sente o peso entrar no clima, chamos mano. Chama assim, na salta o som que eu manda rir. Quero ver quem sabe linda. Cem por cento, zona norte, quatro anos na parada. Diddy King está chegando, põe cês toque é da pesada. Abre a roda e aumenta o som. Se liga no movimento, se achar que faz melhor. Então pode cair pra dentro. Dropbox, Alisson, footwork, jazz, pop. Power, move, tricks. Como meus textos nós levamos. Chama só em sensação, que vira no batidão. Tem um futuro é uma salvação. Tanta vai, 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 vai! Vai! Eu quero ouvir só o serreiro, vai. Que a nossa boca vem primeiro. Vai! Eu quero ouvir só o serreiro, vai. Muita conversa no primeiro. Vai! Eu quero ouvir só o serreiro, vai. Que a nossa boca vem primeiro. Vai! Eu quero ouvir só o serreiro, vai! Vai! Sei que liga na salvação, vada. Liga na rapaziada. Nós vamos fugir primeiro, com toda a nossa quebrada Abacadinha falou, é abacado e sem noção Mandando mais a rima pra um maluco junto com a tal As parolinhas tremendo, o mundo escuta o nosso sol E até o mundo fala, pode crer, sou do bom Tanto reto é natal, esse campo reto é contigo Comprimento nosso destino, quem tem o tempo, como chegar Objetivos pra sangue, o sonho pra acontecer Qualquer barreira, o nome da vida, o mundo pra ultrapassar É que essa guerra de mal, a vida não ultrapassa Manda o outro, vem esses mãos tirados na brasa Se ligando o pó, a régua do vol, seu movimento é complementar Se finge, se me esqueça, finalizar É pra começar, se vir em gel, saindo pra aqui, sem dar em mão Sem as pilhetas, não vai ganhar alguém, eu vou fazer uma emoção Ó, o que se o chão já posso voar, bate daqui, vai, 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 vai O que acredito, eu faço com medo e ninguém nesse ponto pode me parar Pode pular, pode cantar, pode curtir, pode dançar O que vem de embaixo é do que eu escutando, somente os rato que vão afetar Vai, tudo se soma, é régua do bom, rindo lá, vai, cara, e botão Olha o que acontece, pega o que é, ó, tu vai ser um pedido Repata o papão, pega o sol, me joga pra cima, quero ver que tá gostando Quero estar aqui no clima, aqui no clima, aqui no clima, aqui no clima Vai, eu quero o solzinho, vai, que a nossa banca vem, 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 vem Eu quero o solzinho, vem, 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 vem Aplausos 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 Da resposta e da deu Em cada dia eu fiz o pimp Mascuda meu E o moleque dormia na rua E só sonhava de diria Até mim hoje seria Eu amo a cada mão UmEXU Amor definition A minha motivação Pra você que não conhece Essa é meu jogo sem alção Eu selho Se eu lutar pelando do quezer Só vou lutar pelando lutar por mim pelo amor Só com doença fé determinação Pra quem não conhece Essa é meu jogo sim na o céu Eu vou Sempre luta pelo que estou, eu vou lutar por mim e pelo amor Então minha série triste se não me engança, eu luta pelo meu sonho E o seu riso é de pedaço, eu vou lutar por mim e pelo amor Então com essa fé indeterminação, pra quem não conhece, segue o jogo sem noção Sem noção É um salão, força, fé indeterminação, pra quem não conhece, segue o jogo sem noção Não se vai em família, ganho pelo trabalhador, não tenho nada nesse mundo, só a certeza do amor Apesar de eu estar sozinho, eu nunca me abandono, não vou pra mim Lá de cima e não fui só um pecador, seu olhar foi além, muita população se promoveu Com a minha luta e com a minha soma igual que ninguém vou a tantas contas, a dor é decepção Eu não sei que estou, eu não sei que estou, eu não sei que estou, eu não sei que estou Hoje vindo, na verdade, a mentira vai se quebrar Com a minha doutora, a dor que não vai parar Lá de uma se rodar, eu nunca mais vou rodar E os filhados, eu não sei, hoje vão despertar Vou lutar pelo amor, vou lutar pelo meu filho Com o comigo, a família, a sua opinião, sem o meu destino Eu não sei que estou, eu não sei, hoje vão despertar Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, as coisas misturam e não viram Saber, pra mim, o jogo já espera Chegou no capelo, e o setor Pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, a sua fé, em determinação Pra que me alcanha, você sempre é o jogo, o sonho ao sol Que eu vou, não sei não, já não vou Pra mim, pra mim, a sua fé, em determinação Agora estamos, não, eu sei que vocês são, pode se abraçar Eu sei que vocês são, pode se abraçar Eu sei que ela, é assim, a hora do outro lugar Eu vou conseguir essa cor, a facadinha de mim E eu sou, brilho de novo 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 Olha só Anoiteceu o meu risco, outro aqui A lua brilha pra todo o sol Brilha pra mim na noite escura A madrugada fria Sinto o calor Quando eu vi velho Esse filme, uma dor de terror Hoje eu sou, brilho de novo Hoje eu estou pro na escuridão Hoje até que eu me redor É doido, eu vim deixar na mão E eu me levanto Sem nada pra fazer Vou na sala sem dar luz Pego o controle Hoje eu estou pro na escuridão Hoje eu estou pro na escuridão Pra passar essa insana Tudo faz bem pra você sentada Na minha bolha Quase dormindo No quarto, uma luz adiante Me fez lembrar de você E eu cada queira vai junto O meu junto e ser venho No meu aniversário Pego o controle Pego o controle Do seu primeiro salário Nunca te dê presente Nem te chamei de amor Nos um ditado A gente perde pra poder dar valor Enquanto a voce vai Enquanto a voce vai Alguém pegou Às passadas Lão nove montanhas Alguém pegou Enquanto o outro ganha Enquanto a voce vai Alguém pegou Às passadas Lão nove montanhas Alguém pegou Enquanto o outro ganha Enquanto a voce vai E calma, tá bom assim? 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 E calma, tá bom assim?